Fala gurizada, tudo certo? Saindo toda errada aqui porque a sinaleira está desligada. E aí gurizada, tudo tranquilo? Vocês já pararam para se perguntar como é que funciona a sinaleira? É tudo estranho. Como é que funciona o câmbio da bis? Porque assim, a bis não tem embreagem, né? Ó, como vocês podem ver aqui, não sei se dá para ver, mas não tem embreagem. Porém, a bis tem marcha. Diferente da PCX, da LID, da Elite, dessas motos aí, a bis tem marcha, tem o câmbio, tu sobe, desce, marcha normal. Mas e aí, né? Como é que funciona? Tá. A bis, ela tem um câmbio circular, ou seja, é um câmbio de quatro marchas que... Ah, ele é circular. Por que que ele é circular? Tu sobe todas as marchas, aí tu chega na quarta, que no caso seria a última marcha, né? Se tu estiver com a moto parada, ela volta para o neutro e volta para a primeira marcha. Então é diferente das outras motos que tu sobe até a última marcha, depois tu desce todas as marchas, né? Mas essa funcionalidade circular, ela é opcional. Eu, por exemplo, nunca me adaptei muito bem com essa funcionalidade circular. Eu uso normal. Por quê? Como a bis é uma moto que tem o câmbio bem curto, o freio motor é muito bom. Então, eu uso o freio motor como auxílio para ajudar a reduzir a velocidade da moto. Mas voltando à história do câmbio, então assim, basicamente tu não usa uma marcha, tu só toca a marcha normal. E aí agora eu vou mostrar para vocês, ó, eu estou em quarta marcha aqui, tá? Ó, estou chegando ali na sinaleira, estou em quarta marcha. E eu não vou reduzir todas as marchas. Vamos tentar passar aqui sem o ônibus, vamos parar. Vou botar aqui como se eu estivesse subindo uma marcha. Olha o que acontece. Neutro. E mais uma primeira marcha. Então isso é o câmbio circular. Primeira, segunda, terceira, quarta. Se tu der mais uma, que no caso na bis é invertida, né? Tu sobe a marcha botando para baixo. Se der mais uma para baixo, cai no neutro. E mais uma na primeira. Então é basicamente assim. E aí uma coisa, ó. Que eu vou mostrar para vocês. Funcionando mesmo, né? Vou mostrar na prática aqui. É o seguinte. Na verdade, ela tem uma embreagem. Só que a embreagem, ela é no... Precisa grudar em mim, ô, Mongolão? Cara, me dá um negócio quando os caras ficam andando grudado em mim. Tirar o fino não é o problema. O problema é andar muito perto. Olha, olha aquilo ali, meu Deus do céu. Ó, vou mostrar, ó. Tá vendo? Tá vendo aqui? Ó. Viu só? Isso é a função da embreagem no pedal que a bis tem. Tá? Eu vou parar aqui porque... Tá fechado. Ó, vou... Primeira marcha. Beleza. Vamos, gurizada. Vocês estão fazendo muita cagada. Viu só? Ela tem embreagem. Só que a embreagem é no pé, ó. A embreagem é no intervalo entre tu soltar a marcha. Caramba, velho. Qual é a dificuldade, gurizada? Putz, velho. Tá muito difícil. Tá muito difícil. Vamos. Mas enfim, no fundo do câmbio, ó. Aí, se tu segurar, ao invés de tu só bater a marcha, tu segurar o pé, ela entra na embreagem. Daí, ó, aí ela, tu consegue fazer essa função da embreagem no câmbio. Então, assim, ela é uma moto que tem embreagem, na verdade, mas tu não usa a embreagem como a embreagem das outras motos na mão. Tu usa no pé, mas tu nem... Na verdade, assim, ó, eu descobri isso meio por acaso, vendo um vídeo na internet, porque na prática mesmo, tu não pensa nisso, ó. Tu só pisa e põe a marcha. Pisa e põe a marcha. Aí, eu descobri que se tu pisar e manter o pé no fundo, tu, na verdade, tá puxando a embreagem. E isso pode ser útil, na verdade, numa reduzida. Aquela reduzida que tu vem freando, vem freando, tu vai reduzir uma marcha e aí tu segura na embreagem, por exemplo, se tu quer... Na moto convencional, né, tu mataria a moto na embreagem, tu pode fazer isso. Tu vai reduzir uma marcha, tu segura o pé na reduzida, que ela vai ficar como se a moto estivesse debreada. E é mais ou menos assim que funciona a embreagem, o câmbio da bis. Cara. Meu Deus do céu, duas vezes, cara. Não tem muito mistério, na prática, tu vai usar... Tu até esquece que isso existe, na verdade, tu só troca as marchas. A única coisa que é diferente das outras motos mesmo, claro, além de não ter embreagem na mão, é que tu passa as marchas, tu sobe as marchas pisando no pedalzinho. E aí ela tem aquele pedalzinho duplo, que tu não precisa encaixar o peito do pé embaixo do pedal pra subir e descer marcha, sabe? Ela tem aquele pedalzinho duplo que tu consegue passar a marcha com o calcanhar. Que é bem útil até, se tu não quer estragar o tênis e tal, isso aí é útil. Eu uso, pra falar a verdade, eu uso. E pra se adaptar é bem fácil, cara. Eu ando com as duas motos, eu tenho a minha outra moto que eu cambei a normal, e me acostumei bem tranquilo, não... Uma vez só eu errei, porque eu tava andando demais com a bis, aí eu fui, uma hora eu fui subir, sei lá, eu fui subir a marcha, acabei descendo, mas não foi nada demais, assim, sabe? Mas assim, no geral, é bem tranquilo de se acostumar, porque é fácil, é mais fácil. Tu não precisa pensar em muita... Tu não precisa pensar, processar muita informação. É só subir a marcha. A única coisa que é recomendado nessa situação, é que tu, por exemplo, quando tu for trocar marcha, assim como na moto convencional, tu dá uma tiradinha da mão do acelerador. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo sobre o câmbio da bis. Se tu tiver qualquer dúvida ainda sobre como funciona o câmbio da bis, cara, a galera é muito corajosa, porque os caras vêm chutados ali. Se tu tiver mais qualquer dúvida sobre como funciona o câmbio da bis, ou alguma funcionalidade da bis que tu acha curioso, que tu não saiba, deixa um comentário aí, pode perguntar. Às vezes o YouTube não me notifica dos comentários, mas daí eu vejo. Só o que acontece muitas vezes é ver um dia depois. Mas eu vejo. Eu abro às vezes o aplicativo e fico cuidando lá pra ver se não tem um comentário, alguma coisa, porque já aconteceu. Já aconteceu de eu simplesmente não responder porque eu não vi o comentário e tal. Mas é isso, rapaziada. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!